No vídeo de hoje eu vou ser selado na árvore divina pelos meus amigos E vou ter que achar uma maneira de escapar e fazer a minha vingança Fica até o final do vídeo pra saber se eu consegui ou não Que eu também tenho um desafio do like pra vocês Que é deixar o like e comentar a palavra Naruto em 3 segundos, beleza? Quem conseguir vai ganhar aquele coraçãozinho aqui nos comentários, demorou? Então o desafio do like tá valendo em 3, 2 e 1 Conseguiram, galera? Então, mano, quem conseguir vai ganhar aquele coraçãozinho, demorou? Então fica com o vídeo que tá muito legal e muito divertido Eu hoje quero fazer o plano da lua Eu vou conseguir a Jube, a besta de 10 caudas comigo Mas o único que tem poder pra me dar isso é o wolfinho Então vou ter que absorver o poder dele, eu acho Infelizmente, que pena Ai, 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 ai Ainda bem que eu tenho esse selo aqui comigo Deixa eu colocar aqui já, pera Aqui, beleza E eu vou colocar isso aqui Opa, pera Aqui em cima Aqui Aí E agora, também, aqui do outro lado Claro que eu vou colocar um selamento dos... Dos Uzumaki Aqui, ó Aí, pronto Ai, agora é só esperar o wolfinho para esse... Ai, 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 ai Eu não sei o que eu vou fazer hoje aqui no Minecraft Eu poderia despertar os poderes do meu xaringazo Ou eu poderia treinar mais com a minha espadinha Ou eu poderia, sei lá, treinar mais com o Nai O clone das sombras Ai, eu não sei... É o Trevinho ali? Trevinho! Olá, tudo bom? Que roupa é essa? Curtiu? Pera, a impressão minha ou é uma roupa do Sasuke? É, bem parecida com a do Sasuke, né? Pera, você tá copiando o Sasuke? Não é copiar, é estilo, ofinho É diferente, entendeu? Tá, mas cadê? O quê? O xaringan Tá, mas cadê? Tá me joando, né? Cadê o Rinnegan? Ah, se bem que... Olha só a sandalinha, parece meu sapatinho ali atrás Parece que você tá com o sapato ao contrário Se bem que nem o Sasuke tem Rinnegan mais, né? Pra perguntar e o Rinnegan É verdade, tá? Você vem comigo hoje, tá? O que você vai fazer? Ah, vai ser uma surpresa E aliás, o Sasuke pode não ter o Rinnegan, né? Aham Mas quem disse que... Eu não tenho Pera Pera, você tem o Rinnegan apagado? É, tenho Isso é muito assustador É que você vai vir comigo Pera, não, não vou não Treve aí, me solta Me solta, eu não vou com você não Como não? Fazer o quê? Tá falando da bandeira muito Então, eu sei que você tem um chakra com você, né? Não, é só um chakra Então, eu sei que você tem um chakra com você, não tem? Tá, talvez eu tenha O chakra... Trevor O chakra das 10 caudas É, então deixa eu só identificar uma coisa aqui Não, não, identificar o quê, Trevor? Aham, certinho Beleza Trevor, Trevor, Trevor Então, você vem comigo Porque eu quero esse chakra pra meu plano da lua Pera, você quer fazer o Tsukuyama infinito? Sim Olha aqui, ó E se eu me recusar? Fraco do marreta Você tem certeza que você vai recusar? Ai, fraco da marreta Quanto tá te dando isso? Isso aqui dá 500 de dano E eu tenho só mil de vida? É Quer recusar? Ó, eu posso testar esse também A coça se quiser A coça é de graça? A coça é de graça, ó Ah, não, trevinho Quer ver? Não, não, não Não, mas o melhor não Tá Vem Tem que ser com essa, velho Eu não sou um pet pra você ficar me levando Então, você vem sozinho? Vai, vai, vai Ó, eu vou tá batendo Você tem que ficar além do meu golpe Vai, vai, vai Aê, aê, aê Coça Aê, aê, aê Não, o trevinho Já acertou uma vez Para, para Parou, parou, parou Ah, dropa tudo Por quê? Vai Tudo que você tiver, vai Pera Pera, pera, pera Ai, ai Essa é a árvore de ver Tem um T aí, ó De Trevor Sim Não é que é mesmo? O quê? Ela está igualzinha do anime Você não faz ideia Tá Ó, sharingan Tome espadinha Tá me zoando, é Meu jutsu Posso ficar com o pãozinho, pelo menos? Pode Posso mesmo? Não Dá Dá Tudo Você voltou? Aham Nem o pãozinho? Dá, calma, calma A licença Aí, pronto Agora você vai lá pra dentro Posso ir com o pão? Não Mas eu vou comer o quê? Vou usar a espada E você? Ah, tá Tô, pãozinho Ah Pera, mas Conhece Conhece Você sabe que eu vou sair daqui, né? Não vai Sabe por quê? Por quê? Tenho dois seguranças meu que vai cuidar de você Que segurança? Ó Ah, não Ah, não Não O Trevolve, não O Trevolve De o Trevor Chino Vamos cuidar de você Pera, você tá fazendo clones de outros clãs ainda com você, Trevinho? Sim Ah Tá Bom E vou deixar esse aqui também aqui pra cuidar de você Eu tenho cara de lobo? Tá Então ele quer fazer o plano da lua Tá Eu preciso deixar uma maneira de sair daqui E aqueles dois ali não me aceitarem Que O Trevolve é muito bizarro Isso vai ficar marcado na minha cabeça pra sempre Tá Eu tenho que achar uma maneira de escapar daqui Tá cheio de bedrock e tudo mais E pra cima também é bedrock? Será que isso foi o Trevor? Bom Eu já tô ficando com bastante fome E a minha vida não recuperou ainda porque eu tô com fome Ai, tá Eles não tão olhando pra mim Ele esqueceu de uma coisa Que eu fiquei com a kunai do minato aqui Eu acho que eu posso escapar por trás Pera Se eu jogar bem no cantinho Eu acho que ela pode funcionar como uma enderpeel E tem um bug disso de atravessar a bedrock Não tem Vai Três, dois, um E foi Consegui Consegui escapar Consegui Tá Eu só não posso deixar eles me olharem agora, mano O Trevolve e o Trevor Chino Ai, eles me olharam Eles me olharam Olha, 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 olha Tá Eu preciso recuperar os meus poderes agora E voltar Porque o Trevinho Tá tentando fazer Aceitar o plano da lua E sugar o meu chakra Ele vai se ver comigo Tá Ele deve estar perto da Vila da Folha agora Deixa eu colar pra lá Mas eu preciso comer alguma coisa agora Ai, pelo menos eu encontrei alguma coisa pra comer, né Ai, um pouquinho de carne Ai, ai, tá Eu precisava descansar um pouco pra chegar até a Vila da Folha O que que será que o Trevinho deve estar fazendo? Ai, ai Ah, pá, não O Trevolve me agiu Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Mano, ele é muito forte Que isso? Que isso? Ele é muito forte Tá, eu preciso acabar com Ah, não, o Trevor Chino, não Ah, eu preciso acabar com vocês dois Isso tá dando, pelo menos Tá, isso daqui é uma espada Ah, sai aqui, vocês dois Vocês são clones do Trevor Vocês É a minha fusão com o Trevor Sai fora Ah E você, o Trevor Chino Por que que o Trevor Chino tá soltando o poder do clã dele? Ah Pelo menos tá pegando o Tremovo também Ah Ah, e agora começou a chover Ah Vem Eu vou derrotar vocês dois Que que knockback é esse, Trevor Chino? Nunca vi Ai, mais poder Mais poder, mais poder, mais poder Meu Deus Eu preciso ficar mais forte Tá Derrotei um Derrotei os dois Eu acho que eu derrotei os dois Ah Tá Olha o poder que o Trevor Chino tava mandando Esse poder, se eu não me engano É o Judo Secreto do Clã Aburame Ai Me dá até um arrepio pensar nesse clã cheio de insetos e tudo mais Tá Agora que eu derrotei aqueles dois guardas Eu preciso chegar na Vila da Folha Eu tenho certeza que eu vou conseguir convencer o Trevor A voltar nesse plano maluco dele Ai, ai Confia Tenho certeza disso Ai, a minha vida não encheu ainda Mas pelo menos eu comprei um lá Agora eu tenho que encontrar o Trevor nessa vila da Por que que o personagem de Roblox tá aqui no mundo de Minecraft, mano E por que que ele tá me olhando com esse sorrisinho, mano Ai, que medo Que medo Para de me olhar Ele tá me seguindo Eu tô me engano com medo dele Tá Parece que tá escrito alguma coisa Itens pra derrotar seu amigo Promoção Hum Ai, você é bem suspeito Mas tudo bem Deixa eu ver o que que ele vende Eita Ele vendia uma armadura muito boa, velho E uma espada de 700 de dano Uh, é hoje É hoje que a coça vem Pera Ele troca tudo isso por lá, men Mas ele tá na frente da loja do lá, men Tá, mas tudo bem, vai Vou comprar aqui uma Uma armadura completa dele Ai, meu Deus do céu Eu só espero que isso dê certo Que eu consiga derrotar o Trevor Tá Muito obrigado O personagem do Roblox Que eu não sei por que tá aqui no mundo de Minecraft Mas, nossa Fraca da espadona que eu tenho agora Nossa senhora Pera Uh, uh, uh Tô super maneiraço agora Tá Agora eu só preciso encontrar Aonde que o Trevinho tá nessa vila da folha Ih Nossa, eu ganhei muita vida agora Eu tinha que ir mil Agora tô com mil e oitocentos de vida Eu acho que vai ajudar muito nesse plano Tá Só preciso encontrar agora Aonde que o senhor Trevor O senhor Jaquetim Azul se encontra Ai, ai, ai Se eu fosse o Trevinho e tivesse com a Jube Aonde eu me esconderia Ai, ai Eu não teria medo do Não teria medo do que, Wolfinho? Pera Pera, você tá com o Tchacara da Jube? É claro Que tu olha a minha velocidade agora Pera Você tem até as esferas da verdade Já que você gosta de falar a verdade? Tenho Fala com elas Oi Verdade E você tá com o Bastão da Verdade? Sim Fala com ele Oi, Bastão da Verdade Verdade Como que é? Verdade Olha, eu tenho uma espadona Mas que roupinha mequetrefe é essa, hein? Oh, você não usa as piadas do Peter, não Ah, eu uso Ah, não usa Toma Pera, era você que tá querendo esse poder em mim lá? Ah, não É parte dos meus poderes lá Tá Você vai devolver a minha Jube agora Da onde que você acha que eu vou fazer isso? Trevinho, é a minha Jube Eu Eu farmei a Jube Estilo madeira Junte-se o dragão de madeira Ai, 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 ai Coça Ai, ai, ai Ai, tô lento Ai, tô com o slowness Trevinho, vai me devolver Não Tem certeza? Ah, eu tenho certeza Você falou, por acaso, com o carinha que tinha a cabeça de bacon? Não, né? Ah, o carinha do Roblox? O bacon hair, não, né? Eu falei com ele, por quê? Só come esse pão Pronto Eu falei com ele Ele que me deu essa armadura maneira Ai, você era da verdade azul RGB, troca de cor, agora, é? Sim Eita Eu acho que eu não vou conseguir derrotar o Peter Você quer isso de volta? Me dá, Jube Você quer isso aqui de volta? Quero Você quer isso aqui de volta? Quero Me dá, é tudo meu Ai, quebrei tua espada, sem querer, tá? Ah não A minha espada é do Zoro Aí, ó Ahn Pera, quebrou mesmo? Quebrei Como que você quebrou ela? Então, né? Eu tava tentando testar assim, tipo assim A resistência dela, né? Aham Aí uma hora eu testei com uma liga de titânio Tá, pelo jeito Eu acho que a minha armadura e minha espada Não tá te dando medo, né? Não Ah, pera Que espada é essa? É a espada que eu comprei do Bacon Rare Ah não, eu tive que Me abdicar daquela Meu machadão Pra ter essa Shacujo Não, mas pera Olha só, Trevinho Ele vem do Chakra da Kurama Ah não Você não vai botar isso em você, né? Ah, eu vou Pera aí Ah, pronto Eu agora Tenho os poderes da Kurama, Trevinho Ah é? Então eu quero ver você, sabe o que? O que? Ganhado meu Jutsu de Invocação Jutsu de Invocação Vai Olha que que é isso? Ganha Ah Toma isso Com a espada do Bacon Rare Nossa Ah A espada dele realmente funciona Ah Isso, junta isso Isso, junta isso Você derrotou A minha invocação da galinha de fogo, é É, claro que eu derrotei Trevinho, olha a bacaninha do Bacon Rare Ah Deixa eu ver Bastão de verdade Bastão, bastão meu Quem ganha? Ele ou eu? Ele? Ah não Ah não Preparado pra coça Trevinho Mas essa é a Kurama Ela não pode ganhar da Jube Toma Tem certeza? Tenho Tem certeza? Tenho Ai Calma lá Tenho certeza? Bicho dava Bicho dava Eu não tô nem na minha forma de besta de cauda Ah, então vira Tô dando tempo Então, é que não dá Como assim não dá? É porque eu absorvi pra mim o poder Ai, eu consigo virar Não Eu consigo Não Eu consigo Não Eu consigo Não, não tem um amiguinho do Roblox ali, não Ai, ai, ai Eu consigo te derrotar, Trevinho Ai, 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 ai Costa, costa, costa Pera, você não tinha abdicado desse machadão? Ai, 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 ai Ai, ai, ai Você não foi derrotado ainda? Não Ah, é? Então eu vou usar a espadinha do bacon hair Wolf Ah não, perdi meus poderes Não Não Vem cá, dá bebê O que? Dá bebê E olha quem participou da luta Tomou muita bijutama e tá vivão Você nunca vai solar ele, Trevor Ele é tipo um deus, mano Ele não vai derrotar Você Não derrotou O meu amigo Paz, olha Paz no mundo de Minecraft? Toxinha diferente Tá, mas com uma condição A gente nunca mais vai Prender nenhum ou outro Tá bom Tá bom Cadê ele? Hã? 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 Toma de volta pra você, ó Ah, obrigado Mas agora o que eu posso? Que agora eu tenho uma Kurama A Jube E o que eu faço? Hã? Sabe o que a gente pode fazer? O que, Trevinho? Fala pra mim Você me ensina a ter esse poder todo aí Que você tem aí Que poder? Ué, esses aí Ah, é só comprando aqui, né? Foi um lá, minha Volta aqui Por que? Foi um lá, minha Volta aqui Aqui era a primeira É a latinha dele, Trevinho Ai, eu dropei minha espada sem querer Ai, não vou Ah, não Vou ver Ah, olha que legal, Trevinho O que? Ah, da DB Hã? Pera Hã? Cadê você? Tô aqui Eu... Pera, você voltou Às vezes falar da verdade Ah, voltou É verdade Oi Ó, eu peguei seu machadão aqui Hã? E ele não dá 500 de dano Ele dá só 100 É, esse aqui que dá 500, ó Você me enganou É, só um pouquinho Ah, eu vou fazer a vingança duas vezes agora, Trevinho Eu acho melhor... Já fez três vezes, para Eu acho melhor você correr, Trevinho Olha pra trás Ah Ah, não Volta aqui, Trevinho Que você me enganou Ah, não para de usar esses jutsu madeira Vou chamar o bacon hair Ah, é? Madeirinho no jutsu Ah, madeirinho, é Volta aqui, Trevinho Eu vou atrás de você Eu vou atrás de você Ah, você vai ter que correr o monte Ah, mas eu vou atrás de você